Deus escreveu muitas histórias de vitórias Histórias, Ele quer escrever sobre vocês com o Senhor Jesus Quando o inimigo tenta nos parar Nós vamos clamar O Espírito Santo, o Espírito Santo O Espírito Santo vem sobre mim O Espírito Santo, o Espírito Santo O Espírito Santo vem sobre mim E o Espírito de Deus reina em mim Reina em mim Reina em mim Minha vida eu quero entregar No Teu altar Senhor Jesus 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 Obrigado.